Olá, graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Fazendo um vídeo hoje de ensino bíblico, tem uma hashtag aqui chamada ensino bíblico. Peço para você assinar, compartilhar, enviar para outras pessoas. Vou falar um pouco de autoridade e honra, mas hoje eu quero me ater à autoridade. Deus se move no mundo espiritual por princípios, Deus não negocia princípios. E existem dois princípios de Deus que são muito fortes. Um é a autoridade e o outro é a honra. Mas eu quero falar hoje um texto que está... Vou fazer uma exposição sobre o livro de Hebreus, mas quero começar com o texto que está em Hebreus. Capítulo 13, verso 17, que diz assim. Obedeci aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que iam de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil. Ou seja, porque isso não vos seria útil. Amém. Veja bem. É muito difícil entender essa palavra obedecer, porque obediência, assim, muita gente arrepia com essa palavra, né? E é um dos grandes desafios da sociedade moderna entender isso que foi escrito para os cristãos da igreja primitiva, na era do progressismo, do comunismo, da teologia liberal, enfim. É difícil. Realmente, eu confesso, é difícil. Veja bem. A autoridade espiritual e eclesiástica, que eu seja, né? Da igreja, ela enfrenta sérios desafios. Se por um lado, existem autoridades completamente totalitárias, né? Que a última palavra é deles, se apresentam até como se fossem-deuses, né? O domos da igreja, né? A autoridade de um pastor não pode ser absoluta sobre a igreja, né? Ela deve estar submissa, primeiramente, à palavra de Deus. Essa é a chave espiritual. Se o seu pastor está submisso à palavra de Deus, Então, ele merece receber o nosso apreço, a nossa honra, né? Então, muitos crentes atuais não estão muito dispostos a obedecer uma liderança constituída por Deus, exatamente porque isso reflete essa sociedade pós-moderna, a sociedade do WhatsApp, a sociedade da internet, a sociedade que fica escutando, né? Pastores da internet que querem apenas puc, querem apenas curtidas, querem apenas os cliquezinhos aí para ganhar dinheiro, enfim. Tudo isso está em jogo, né? E também está em jogo aquela questão de que, no final dos tempos, o amor se esfriaria para que a volta de Cristo seja acelerada. Então, esse pluralismo religioso dos dias atuais, muitas igrejas, muitas denominações, muitas visões, também atingem, principalmente, o mundo evangélico, né? Esse pluralismo tem atacado muito a questão da autoridade espiritual, né? E essa mercadologia da fé, do mesmo modo, né? Hoje a gente sabe que se uma ovelha for confrontada por um pastor, o pastor corre o risco dela ir para uma igreja mais interessante, ou que seja mais liberal, que seja mais amável, ou que não seja uma igreja onde se prega muito pesado, que se prega mais mamão com açúcar. Isso é bem comum nos dias atuais. Por isso que a gente tem visto que os núcleos evangélicos, as verdadeiras igrejas, as igrejas comprometidas, têm ficado menores, cada vez menores, em detrimento das igrejas que têm outras visões, outras doutrinas mais liberais, que têm ficado mais cheias, exatamente porque elas vão mais de encontro àquilo que o meu emocional quer, que o meu ego quer. Ou seja, o meu ego é massageado melhor nesses lugares onde se prega uma pregação mais macia, digamos assim. Então, veja bem. E também tem o fato de que hoje é muito mais fácil ouvir um pastor pela internet, pela TV, que ficar numa igreja onde o pastor vai te cobrar, como eu preguei na semana passada, sobre os frutos, que Jesus disse que a gente precisa dar fruto, porque se não der fruto, ele joga no fogo. Se você quiser ver esse vídeo, ele está aqui, anterior a este. Muito bem. O principal ênfase dessa epístola, que foi escrita aos Hebreus, que eu chamo de uma pequena Bíblia, é a superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, a Moisés, a Elias, aos sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes da Antiga Aliança, aqui, Jesus faz o sacrifício vicário e definitivo na cruz, então ele se torna o sumo sacerdote. Então, aqui, exatamente, o escritor dos Hebreus está exortando, está orientando os cristãos a perseverarem na nova aliança em Cristo Jesus, frente às perseguições que outros judeus faziam, naquela época, muito forte em relação ao cristianismo, à nova igreja, ao novo jeito que Jesus estabeleceu. Então, eles estão aqui, exatamente, falando que eles precisam ficar firmes na fé, porque Jesus também cumpriu todos os rituais e cerimoniais na Antiga Aliança. Então, a Carta aos Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, é uma espécie de exortação, uma mini Bíblia exortativa. Então, vamos entender o contexto. Então, quando não somos leais na vida familiar, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, na vida comunitária, pagando em dia as suas coisas, vivendo comunitariamente de maneira ordeira, obedecendo as leis, nós também dificilmente seremos leais à liderança espiritual. Isso é perfeitamente compreensível, porque uma coisa leva a outra, um abismo leva a outro abismo, também está na Bíblia. Então, obedecer, o significado do verbo grego é peito, que significa ser persuadido, deixar-se persuadir, ser induzido a crer, ter fé em algo, acreditar, ser persuadido de algo relativo a uma pessoa, escutar, obedecer, submeter-se, sujeitar-se. Obedecer é acreditar na orientação pastoral, ser persuadido por essa orientação, segui-la prontamente. Se estou convencido de que a orientação pastoral é verdadeira, baseada na Palavra de Deus, então eu devo segui-la. Assim como obedeço a uma orientação médica, por exemplo, o médico me prescreve uma receita, eu acredito que ele é um bom médico, então eu parto do pressuposto que aquela receita é verdadeira, eu vou lá, compro os remédios, tomo, naquela certeza de que eu vou ser curado, porque o médico é uma pessoa que está me orientando corretamente. Então a questão dessa obediência pastoral que a carta dos hebreus está falando está um pouco dentro dessa linha aí. Então veja bem, é preciso observar que o apóstolo aqui se preocupa somente com aqueles que fielmente exercem o seu ofício. Aqui está um grande detalhe, grande chave. Aqueles que nada possuem, além de título, ou ainda aqueles que usam o título de pastor para destruir igreja, para locupletar, para levar vantagem, merecem pouca reverência e menos confiança ainda. Então aqui Deus está falando daqueles que estão cumprindo, procurando cumprir fielmente a palavra de Deus. Então esses merecem ser obedecidos, por isso que a carta fala de vossos líderes. Então o termo líderes, por exemplo, no grego, é egeomai, que significa conduzir, ir adiante, ser um líder. Então é traduzido aqui na versão da Bíblia como guia, líder, guia. Eles são guias, porque conduzem o povo, as ovelhas, aos caminhos da vontade de Deus e não da vontade deles. Eles vão adiante através das errotações, dos apelos, dos ensinos bíblicos, das pregações, fundamentados na palavra de Deus. Ou seja, eles levam a igreja a entender a visão e os planos de Deus. Se eles correm, a igreja corre. Se eles andam, a igreja anda. Se eles param, a igreja para. Esse é o sentido desse texto que está aqui na Carta aos Hebreus. Então veja bem, a primeira declaração sobre guias aí, diz respeito à fonte do ensino deles. se fala, vos pregarem a palavra de Deus. Então não se trata, portanto, de se submeter à ideia de um homem, mas sim à palavra de Deus. Se você abre a Bíblia e diz para mim que a Bíblia diz sobre determinado assunto algo, então não me resta outra alternativa senão obedecer. Percebe? Então o líder cristão, o pastor verdadeiro, ele está submetido à palavra de Deus, à Bíblia. E aí, como ele está submetido a essa palavra, aí você se submete a ele também. A dualidade é essa aí. Então a segunda declaração diz assim, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitar-lhes a fé. Não há argumento contra alguém que vive os valores do Evangelho. O verbo observar aqui nesse texto é observando atentamente, ou seja, anatorel em grego, que significa, ocorre só em Atos 17, 23 aqui no Novo Testamento, e subentende-se uma observação cuidadosa. Não somente olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, conforme está em Hebreus 12, 2, mas também precisamos olhar os bons exemplos de quem defende o Evangelho, de quem prega o Evangelho, porque eles precisam imitar a Cristo. Eles são pecadores, claro, mas eles têm que imitar a Cristo, porque as pessoas precisam as umas das outras, e o pastor precisa ajudá-las a ir para o caminho. Ele não vai levá-las ao caminho, ele vai ajudar a mostrar o caminho, ou seja, emular a fé delas em Deus, para que elas sigam o caminho. Então, com essas considerações em mente, o verbo submeter, em grego, é o peico, não resistir mais, mas entregar-se, render-se, a submissão uns aos outros, tem um aspecto de qualidade cristã, a Bíblia diz lá em Efésios 5, 21, diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, submeter-se aos outros não significa fazer tudo o que os outros querem, mas sujeitando-se no temor de Cristo, ou seja, sujeitando-se por causa da palavra de Deus. Então, submissão não é uma obediência incondicional, nem significa que vamos estar debaixo de uma cobertura espiritual que nos oprime, não é isso. Significa que vamos ser submissos a uma liderança espiritual quando for, quando ela nos orientar baseada na palavra de Deus, e quando essa liderança com amor nos corrigir, nos exaltar, nos exaltar a luz da palavra de Deus. Esses são os dois pontos que precisa ficar bem claro. Então, exemplos de submissão, eu vou tomar uma decisão e eu busco um conselho com o pastor, eu vou pedir um aconselhamento em determinada dificuldade, ou quando alguma situação está muito grave, eu vou pedir orientação para a minha vida espiritual, para eu melhorar, para eu dar frutos, então, eu vou me submeter e vou pedir orientação para que ele me oriente se eu estou andando corretamente segundo os ensinos da palavra de Deus. Então, por que eu devo me submeter a uma liderança pastoral? Primeiro, porque eles estão cuidando de nós, eles velam pela nossa alma, está lá no texto, velar, vem do grego, agrupinel, estar acordado, permanecer acordado, vigiar, orar, velar, estar atento, né? Então, a Bíblia quer dizer que eles, né, têm que estar até perdendo o sono para orar, para interceder, né? Os pastores têm que estar atentos ao que acontece na vida das ovelhas, né? E orar, acompanhar, orientar. Esse é o papel que está aqui nesse texto, que depois vai repetir lá em 2 Coríntios 11, 28, 1 Pedro 5, 2. Por que que a liderança pastoral tem que ter esse cuidado? Porque a Bíblia diz aqui, como quem há de prestar conta, né? Porque nós, os pastores, às vezes, parecemos duros ou até severos demais, mas é porque a gente tem que prestar conta a Deus ao dono das ovelhas. Domingo eu preguei, ele é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos, mas Deus nos levanta para cuidar dos ramos, e a gente tem que prestar conta, segundo a Bíblia, não é prestar conta a conselho de igreja, a junta diaconal, não é isso, é prestar conta a Deus, esse que é o grande problema, a gente tem que prestar conta direto para ele. Então, por que que a liderança precisa ser desenvolvida com alegria, né? Porque a Bíblia diz assim, para que o façam com alegria, não gemendo, imagina um pastor gemendo, triste, doente, por causa de igreja, isso não é bíblico, a Bíblia diz que ele tem que fazer isso com alegria, né? A vocação de pastor não é sofrer, né? Essa passagem deixa isso muito claro, é preciso que a igreja deixe o pastor, né? Desenvolver o seu ministério com alegria, por isso que aparece o verbo gemer aqui, né? Para que você livre-o das frustrações, das tristezas, né? Dessas rebeldias que muitas vezes a gente faz, para que o pastor não veja, não tenha que sofrer por causa de insubmissão, por causa de ingratidões e rebeldias. É isso que está nesse texto aqui, tá? É isso que fala em não congemidos, né? Não é para fazer o pastor gemer. Por que que a insubmissão traz sérios problemas à igreja de Cristo? Por isso não seria útil estar nesse texto, né? Por isso não seria proveitoso para você se você olhar no texto da Bíblia na versão NVI, né? Isso não ajudará vocês em nada, tá? Na nova versão traduzida. A palavra grega aqui é alusitelis, refere-se a algo sem proveito, prejudicial, pernicioso. Então a insubmissão traz sérios prejuízos não somente ao pastor, ao seu ânimo, à sua saúde, né? À sua saúde espiritual e emocional, mas também à própria igreja, né? Há muitos pastores frustrados, tristes, doentes, porque o seu trabalho está voltado só para ficar apagando incêndio na igreja, gerando-os por crentes insubmissos, quando na verdade todo o seu esforço deveria estar voltado para treinar os obreiros para que eles ajudem a produzir frutos e mais frutos para o reino de Deus. Porque quem perde com isso é a igreja e quem fica muito satisfeito é o diabo. Muito bem. Então, a submissão pastoral é claramente ensinada na palavra de Deus, né? Desde os ensinos do pastor, desde que os ensinos do pastor estejam fundamentados na palavra de Deus. Então, se ele é escravo da palavra, aí ele merece todo o nosso crédito. Então, que você seja abençoado, né? Vocês que estão na nossa audiência, né? Respeitem sua liderança, orem pelo seu pastor, orem pelos seus líderes, abençoe eles, faça com que eles tenham uma liderança alegre, não congemidos, para que a bênção de Deus venha sobre você. A Bíblia é muito clara, né? Que os pastores velam por nossas almas e que aí a bênção de Deus vem para nós. Está escrito na palavra isso, né? Então, às vezes, a gente esquece desses detalhes e esquece de se abençoar para ser abençoado. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti